Este foi um fato que aconteceu em uma cidade do nosso interior Com uma criança, um anjo inocente, filho de um simples casal lavrador Contava apenas três meses de vida, vivendo em estado desesperador Passando por vários especialistas, ficou constatada a razão desta dor A única chance seria um transplante, começava a espera por um doador Os pais do garoto naquele momento não se conformaram com a situação Alguém com saúde terá que morrer para ser doado o seu coração E quando o menino estava bem mal, chegou uma senhora e estendeu a mão Perguntou se o anjo estava batizado, e os pais chorando disseram que não Então corram logo com ele à igreja, para que receba a santificação Chegando à igreja procuraram padre, era um religioso bastante velhinho Pra que um inocente não morra pagão? Pedimos batismo para o nosso filhinho Cadê os padrinhos? Perguntou o padre Só assim podemos batizar o anjinho Foi quando um casal entrou ali na igreja E aos pais da criança disseram baixinho Se for do agrado do pai e da mãe Nos oferecemos pra sermos padrinhos Os pais comovidos cederam contentes E aquele menino a senhora pegou É pra envolver a criança em seus braços Um chalinho branco das vestes tirou O padre orando em nome de Deus Fez o batizado e o abençoou E aquele inocente na hora sorriu Como se dissesse curado eu estou Os pais e padrinhos ali se abraçaram Dizendo é um milagre o menino sarou O padre saiu e foi a sacristia Para a certidão do batismo pecar E ao retornar não viu mais os padrinhos Que tinham ficado esperando no altar Da mesma maneira que apareceram Desapareceram sem ninguém notar Existem mistérios que só a ciência Que vem lá de cima pode explicar Ficou comprovado que aquele casal Foi Deus quem mandou pra um menino salvar Música 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 Música